Querendo criar um subdomínio para o seu blog ou até mesmo para adicionar em uma loja virtual no seu site? Então assiste esse vídeo que eu vou te mostrar como criar um subdomínio de maneira muito fácil. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diários virtuais. E aqui no canal do Blogueira Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores ou milhares de acessos. Por isso, se você ainda está começando ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Aqui nos comentários do YouTube eu já tive algumas perguntas do tipo Eu já tenho um site e eu quero criar um blog, como que eu faço? Ou eu tenho um site que não usa o WordPress e eu queria usar o WordPress para o meu blog, e agora? Tenho um blog e eu queria criar uma loja virtual também no mesmo URL, posso fazer isso? E a resposta mais fácil do mundo para todas essas perguntas é usar um subdomínio, tá? Um subdomínio é basicamente um textinho que você acrescenta antes do seu domínio principal. Então, por exemplo, eu poderia ter blog.blogueirainteligente.com.br ou loja.blogueirainteligente.com.br e tanto o blog ou o loja seriam aí os meus subdomínios, tá? E a grande vantagem dos subdomínios é que eles funcionam como sites próprios. Então, você pode usar plataformas diferentes do que aquela que está no seu site principal. Então, o seu site principal você pode ter feito tudo no código, por exemplo, e no subdomínio blog.não sei o quê, você pode, por exemplo, instalar o WordPress sem impactar o seu site principal, não vai fazer nenhuma diferença para ele. Então, maravilhoso. Essa é a resposta que eu sei que muita gente está procurando. E a melhor parte é que criar subdomínio é absurdamente ridículo, é muito fácil. Então, para você fazer isso, tudo o que você tem que fazer é acessar a sua hospedagem e seguir aí passo a passo indicado. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como criar o subdomínio com a HostGuer, que é a hospedagem que eu recomendo aqui no canal, porque ela é muito, muito fácil de usar. Então, ela é perfeita para iniciantes, perfeita se você não entende muito ainda desse mundo de internet, de domínio, de URL, como é que tudo funciona. O instalador do WordPress, que eu vou te mostrar também como instalar no seu subdomínio. É ridículo. É muito fácil de usar. Então, essa parte também é maravilhosa. E eles têm atendimento 24 horas em português. Então, se der qualquer problema, aconteceu alguma coisa, você só entra no chat e pede ajuda. E eu posso te garantir que o chat é muito bom. Eu já precisei de ajuda várias vezes, fazendo cada loucura. E eles sempre me ajudaram demais. Então, eu gosto muito da HostGuer. Eu gosto muito de indicá-la aqui no canal. Porque, realmente, o serviço, especialmente pelo preço, é absurdo. E aí, se você quiser testar a HostGuer, você vai ver esse tutorial e dizer meu Deus, realmente é muito fácil. Eu quero usar isso aí. Você pode usar o meu link afiliado, que está aparecendo aqui na tela. Também está na descrição, para ser mais fácil de clicar. E você ainda pode usar o cupom BLOGUEIRAINTELIGENTE para um desconto extra. Então, assim, o preço já é ótimo e fica ainda melhor. Então, vamos passar aqui para a minha tela, para eu te mostrar como você cria um subdomínio na HostGuer e também como instala o WordPress. Porque é tão, tão rápido tudo, que dá para mostrar os dois aqui nessa tela também. Rapidinho. Então, vamos lá. Vamos criar um subdomínio na HostGuer. Sério, isso aqui leva dois segundos, porque é muito, muito fácil, tá? Então, já me loguei aqui no painel. Estou aqui no nosso site de teste, né? O WordPress para Blogs. E aí, para a gente criar um subdomínio, o que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, em Domínios, Subdomínios. E a gente vai escolher qual subdomínio a gente quer criar. No nosso caso, a gente pode criar blog.wordpressprablogs.com.br e clicar em CRIAR. Pronto! Nosso subdomínio foi criado. É literalmente só isso que tem que fazer, tá? Se a gente acessar agora o nosso subdomínio, assim que a gente criou, é possível que aconteça um erro, porque ainda não foi tudo configurado. No meu caso, eu já tinha gravado esse tutorial, e que deu um erro, fui fazer de novo. Então, já meio que está configurado aqui, já funcionou super rapidinho. Mas quando você estiver criando o seu subdomínio, pode ser nos primeiros dois, três, cinco minutinhos, dê uma página de erro normal. Espera um instantinho, que já vai carregar tudo, tá? Mas aí, o que que acontece? Olha só, beleza, funcionou. A gente entrou em blog.wordpressprablogs.com.br e aparece essa tela da Hostinger. Por quê? Porque a gente não colocou nenhum site, não colocou nenhum arquivo, não fez nada ainda nesse subdomínio. Veja bem, que se a gente tirar aqui o blog, a gente voltar aqui só para a WordPress, para blogs, já existe um site, ele já tem um template, já tem um tema, tem alguns posts de exemplo, menu. Mas no nosso subdomínio, realmente ainda não tem nada, porque ele é separado, tá? Apesar de ser aqui o mesmo nome, ele não é o mesmo site, tá? E o que que a gente faz nesse caso? A gente pode instalar um WordPress só na parte aí de blog.wordpressprablogs, tá? Como fazer isso? Muito simples também com a Hostinger. A gente vai voltar aqui no nosso painel, tá? A gente vai clicar aqui em WordPress, visão geral. E aqui tem a opção, ó, instalar outro WordPress. Fica aqui embaixo, é só clicar em instalar e você vai escolher aqui, por exemplo, o título do site, né? Blog do WordPress para blogs. Tem o nosso e-mail, blogueiro inteligente. E aqui no avançado, tá? A gente pode escolher aqui, ó. A gente pode escolher blog.wordpressprablogs.com.br. É muito importante que você não esqueça de escolher aqui, porque se você não clicar no avançado, só clicar em próximo, você vai instalar um WordPress por cima do seu site principal, tá? Se você quiser trocar, se você quiser instalar no subdomínio, você tem que clicar em avançado e escolher o subdomínio aqui, tá? Isso é muito importante. Você vai criar um novo banco de dados e aí você vai escolher aqui a senha do usuário administrador e do banco de dados, tá? Com as senhas, você clica em próximo. Você pode selecionar a versão aqui do WordPress, o idioma, eu normalmente instalo em português mesmo. E você pode escolher como você quer lidar com as atualizações, tá? E é só clicar em instalar. Muito, muito simples. Muito, muito rápido. Vai ficar carregando aqui um instantinho enquanto está instalando o WordPress. Prontinho. Instalado. Perfeito. Você pode ver que aqui a gente consegue usar o blog.wordpressprablogs.com.br. posso atualizar. E pronto. Já está aqui o nosso WordPress recém-instalado, tá? Na última versão. Veja bem que a gente está aqui no domínio e tem esse WordPress com esse único post de exemplo e algumas coisas diferentes. Se eu acessar o site principal, já é outro WordPress. São outras páginas. É completamente separado, tá? Então é perfeito para quem já tem um site, mas quer criar um blog com WordPress e o site não é em WordPress, você pode usar subdomínio. Já tem um site, você quer criar uma loja, você usa um subdomínio também. Aí você pode instalar o WordPress com o e-commerce ou alguma outra plataforma. Subdomínio é realmente muito, muito prático e como você pode ver, é muito, muito fácil de criar na Hostinger. Como você pode ver, é realmente muito fácil criar um subdomínio e é muito prático para quando você quer usar outras plataformas no seu site sem alterar aí o conteúdo do site principal. E aí, assim, se você usou esse vídeo para criar o seu subdomínio e também instalou o WordPress, você quer criar o seu blog, você finalmente descobriu como fazer isso com o subdomínio. Agora é a hora de você personalizar a plataforma. E aí, para aprender como fazer isso, basta clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Hoje eu te ensino tudo sobre como alterar a aparência do WordPress, instalar plugins e muito mais.